Quem criou Deus? Esta é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e é difícil entender e responder. Principalmente devemos entender que Deus é um Espírito, como a Bíblia nos diz em João 4, 24. E como Ele é um Espírito, Ele não é tangível, ou seja, que Ele não tem carne nem ossos como nós. A segunda coisa é que as Escrituras Sagradas nos dizem que, sendo Ele eterno, Ele é o Rei imortal dos séculos. Em Apocalipse 1, o 8, diz, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No livro de Êxodo, Moisés perguntou a Deus, Quem és tu? E Deus lhe respondeu, Eu sou o que sou, o que significa que não houve ninguém antes dele, e não haverá ninguém depois dele. Também devemos saber que Deus é onipresente e onisciente, o que significa que Ele está em todo lugar e sabe de tudo. Comente amém e siga-me para mais curiosidades da Bíblia.